O que é o Campece Clube? Onde está acontecendo o jogo entre o Campestre Monte Alto e a equipe de Água Boa E da qual temos o técnico Monte Altenso aqui que dirige a equipe do Água Boa Edilson Zago Tudo bem, é um prazer falar com vocês Agora na prática, né? Agora na prática, né? É o que a gente mais gosta de fazer na beira do campo, adrenalina, né? E botando a minhada para jogar Graças a Deus está indo tudo bem Arte da bola Arte da bola, exatamente Vamos ver se a gente consegue descobrir algum artista aí da bola, né? Quantos garotos estão em atividade aqui agora? 39 garotos Desde 9 anos até 16 anos E estão fazendo com o campo reduzido, né? Exatamente Já está no segundo jogo? É, já está no segundo jogo aqui agora Como é que foi o primeiro? Primeiro jogo nós perdemos 4x3 Agora estamos ganhando de 4x0 4x0? 4x0 Então está no lucro já Estamos no lucro, exatamente É um prazer estar falando com vocês E é bacana retornar no Campestre aqui, né? Com certeza, com certeza É um lugar que já tive a experiência de vivenciar, né? O futebol Agora como treinador, né? Educando também essa meninada Você já jogou muitas vezes aqui? Muitas vezes, com certeza Tive muitas alegrias aqui nesse campo É um prazer estar aqui de volta Vem, Davi Lucas Davi Lucas, vem Temos aí dois árbitros, o Vital E também o Adalto Garcia, o Tietchan E a garotada Já entrou? Jogando Aperta, aperta, aperta Tá sozinha, tá sozinha agora Sabe, você está no barulho lateral? Não, logo estamos entrando Alexandre, vem Alexandre Vem, fora Alexandre Do Augusto Augusto, Augusto, vem Bom jogo, bom jogo, boa sorte Deus, qual é o tempo que está tendo aí? Então, a gente está Dividiu sub-11, né? Sub-13, sub-15 Nesse momento é o sub-11 Está sendo 15 por 15 E no sábado a gente retorna com mais esses três jogos E a garotada, está gostando da cidade? Com certeza, não tenha dúvida Cidade maravilhosa, né? Onde a gente nasceu Então, e o clube é maravilhoso também, né? Então eles vão desfrutar de muitos momentos bons aqui no esporte E a família, vem te ver aí Vem, o pessoal está aí, prestigiando, né? É um prazer enorme Toda a turma, né? Não vou falar o nome que eu vou me enganar aqui Mas um abraço para todos e obrigado pela presença Bom trabalho aí Obrigado E que o jogo aconteça da melhor maneira aí Sem contusão, contusão nenhuma, né? Que é interessante, né? Porque o importante é ter a integridade de cada um, né? Aham Sucesso aí, tudo bom? Obrigado, um abraço, nasce bem Um abraço, prazer em ver Primeira vez chegando no Monte Alto? Primeira vez, sim Seu nome? Danilo Bezerra Danilo, e como é que está achando da cidade? Uma cidade maravilhosa, um clube espetacular, um campo, excelentes condições É, tudo de bom Seu filho está jogando? Meu filho está jogando, sim Está com quantos anos? 11 anos O nome dele? Daniel Pra frente, pra frente Tudo de bom, hein? Obrigado E aqui está Carlão Matias, grande goleiro do passado da cidade de Monte Alto Defendeu por muitas vezes as metas de Monte Alto E aqui do Campestre também, né, Carlão? Ah, Zé, com certeza Também tive o prazer de jogar representando o clube Campestre O campeão Amador Municipal E hoje, presenciando essa festa maravilhosa O professor Edilson e a sua equipe lá de Aguaboa, Mato Grosso Nos dá esse prazer de trazer o nosso amigão Esse pessoal maravilhoso Pra prestigiar mais um evento aqui no Campestre Clube E pra ter só que agradecer, né, o professor Edilson Zago Esse trabalho maravilhoso e bastante difícil Mas mais uma vez pela segunda vez aqui no Campestre Pra nos dar esse prazer, graças a Deus Grande Carlão Matias, que além de jogador, goleiro Que pegava, fechava o gol Agora é comentarista, cara Melhores comentaristas da região Acompanho de Aguaboa, acompanho o trabalho dele aqui em Monte Alto Vou ter que pagar a janta hoje E nós vamos sair pra jantar junto hoje É um prazer, é uma vez, cara Que eu tive o prazer de jogar junto e agora nos bastidores como técnico e amigo Olha quem tá chegando agora Olha quem tá encontrando aqui agora E aí, tudo bem, cara? Oi, cunhada Apresenta esse cara pra mim aí Você conhece o Zé? Márcio César Zago Tive o prazer de jogar do lado também, né? Você sabe disso Jogamos juntos Jogar contra é meio complicado Porque o homem era habilidoso também Era fazer a gol, né? Eu dava botinada lá atrás e ele fazia a gol lá na frente Ai, ó, que legal Saudade do mano Agora que você tá vendo ele? Maravilha Chegou, né? Cheguei de manhãzinha, né? Mas agora que vocês estão se vendo Eu vi que vocês deram um abraço apertado aí, cara Que bacana, né? É emocionante, né, rapaz? A gente mora longe, não tem o prazer de estar No dia a dia Mas a gente fica emocionado Porque tá É o sangue do nosso sangue, né? E com certeza Um torce pro sucesso do outro Bacana Um abraço, Zé Como é que tá? Bom demais Muito bom, hein? Graças a Deus Nossa Senhora Prazer, o nome tá aqui Família reunida? Família reunida É, e aí, ó Agora mexendo com a molecada aí Prazer tá recebendo Tantos amigos, né, Zé? Isso não tem preço Que pague, né? Pro resto da nossa vida Por isso que o esporte é maravilhoso Nos traz amizade Familiares E a gente tão longe Agora voltando A nossa casa Um abraço Carlão é um dos árbitros dessa partida Carlos Vital, tudo bem? Vamos, vamos, família Vou cumprimentar, vou cumprimentar os meninos Parabéns Acabou o jogo Acabou o jogo O negócio agora é confraternizar É hora de confraternizar Dá mão pros meninos Até sábado Não é o próximo jogo Amanhã nós vamos lá no Campos Sociais Agora tem mais um jogo Tudo bem? Aqui temos Adalto Garcia Grande Tite Sábado tem mais três jogos Tite, que momento emocionante, né? Contra o Edilson aqui Você dirigir, você que foi árbitro até da Federação Paulista Tá aqui hoje Preparador físico, né? Preparador físico e dos bãos, hein? Já teve até no América Mineiro na época com o Tele Santana Exatamente, olha que experiência maravilhosa E eu só pintei um jogo dele lá em Santa Fe, né? É verdade, é verdade Foi no profissional, né? Foi no profissional, né? É no profissional, é A gente já pintei o nosso jogo lá em Santa Fe do Sul Então está em boas mãos, meninada Continue perseverando Treino que vocês estão em boas mãos Não tenha dúvida Uma estrutura maravilhosa Professores maravilhosos Resultado, esquece É momento, entendeu? É treinar e sem procurar fazer o melhor Que eu tenho certeza que vocês vão fazer o melhor Tá? Parabéns Olha, Dilsson, vou te apresentar Um dos primeiros fofoqueiros da cidade Ah, não Olha aqui Cabeça branca Já disse a alegria Eu sou o segundo Que o primeiro é ele É, porque nós tínhamos Nós que inauguramos em Monte Alto A fofoca É, Jô Jumica José, que sou eu Jussara Que era a Jussara Vildoveli É sábado, amigão Michel e Carlos Agora é ele Agora vai ser os meninos maiores Valeu, Zé Obrigado pela presença Obrigado aí Por estar entendendo A gente está aqui Colaborando Não, vou fazer então A coisa mais bonita que tem hoje É ver a molecada se divertindo Tá? Crianças fora do mundo Exterior lá Onde tem Nessa condição que eles estão aqui De ter essa educação aí Eu acho que fica até fácil Para vocês árbitro, né? Ah, muito fácil Muito fácil Os meninos são muito educados Muito legal Já o clube O clube já faz um trabalho Que é para educar E os meninos estão sabendo Receber isso daí Com orgulho, sabe? E eu acho que Lá fora É que está o nosso problema Aqui dentro Graças a Deus Os professores que tem aqui Os cinco professores Cinco professores que tem aqui Ensinam e mostram Como tem que ser Na grande verdade É uma integração, né? É, uma integração E isso tem que ser feito sempre Eu acho que cada três, quatro meses Tem que ter isso Não só com o pessoal do Zag Mas também com outros Pessoal de fora O Adal tem muito conhecimento Pode trazer mais gente Para fazer essa integração aqui Existem muitas escolinhas De sub-11, sub-12, sub-13, sub-14 Né, Adal? É verdade Que gostariam de participar De fazer uma integração como essa Isso é bom, cara É gostoso Isso aqui é uma diversão Você não sabe Quanto que é bom para nós Nós que somos da velha guarda Tudo Então a gente sabe Quanto que é bom isso aqui E a gente prega para os meninos Para eles sempre respeitarem o adversário O adversário faz parte do nosso sucesso E nós fazemos parte do sucesso dele E da arbitragem Nós falamos Se o árbitro errar É o nosso favor Saber se defender Se errar contra Saber se Se errar a favor Saber aproveitar Se contra Saber se defender Esse é o jogo O erro é humano, né? É? O erro é humano, né? É, errar é humano Então você tem que saber Faz parte do jogo o árbitro, né? Parabéns pelo trabalho E por tudo que fez E que continua fazendo ainda Pelo esporte de nossa cidade Esse aqui é o nosso professor, né? Esse é o nosso professor Esse que nos ensinou Como é que trabalhar Estamos aqui por causa dele Ele que levou a gente Para o mundo da arbitragem Tá? Ah, bacana Falou então, obrigado Tudo bom, viu? Até mais Vamos lá E aqui está Um pouco da reportagem Da Água Boa Cidade que está visitando Monte Alto E é do Mato Grosso Meu Deus, para fechar Parabéns pelo trabalho aí Que tudo aconteça de bom E de útil E que você continua perseverando Por esse trabalho maravilhoso Que você desempenha Na cidade de Água Boa E quem sabe um dia Você também possa trazer Esse trabalho para Monte Alto Deus quiser Grande abraço E parabéns pelo seu trabalho Por esse incentivo De estar divulgando o nosso trabalho Um abraço